O poder é ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser a cozinha e poder só sonhar. O poder é ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia. Irão, irão, aprende um óbvio, numa canção e tudo será para mim. O poder é ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia. O poder é ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia, não terei que pensar. O poder é ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia, não terei que pensar. O poder é ser o dia, não terei que pensar, voltar a ser o dia, não terei que pensar.